Vamos falar de dinheiro, excepcionalmente, nessa sexta-feira, Conrado Navarro. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama do Conexão. É um prazer estar aqui numa sexta-feira tão bonita. Tenho viajado bastante nas terças, então fiz questão de a gente reagendar e não deixar de fazer essa participação. Fico feliz. Grandes contratos, né, Conrado? É, muitos negócios interessantes aí, viajando bastante o Brasil, levando a educação financeira, fazendo palestras e trabalhando com consultorias, então acho que é bacana a gente comemorar essas vitórias também com o povo de Itajubá. Ô Conrado, nós vamos falar de um assunto, mas antes do assunto principal que eu pretendo entrar, eu queria que a gente comentasse rapidamente, você comentasse, houve uma redução da Selic, a tal Selic. A Selic seria, vamos dizer assim, a referência para a poupança. E agora? A Selic caiu. Quem está com dinheiro na poupança perde? Isso, vamos lá. A Selic é uma taxa usada como referência, como você disse, para captação e custo do capital no Brasil. Então é a nossa taxa básica de juros. A população que ainda não conhece essa palavrinha Selic vai precisar se informar melhor e não mudar de canal quando eventualmente o jornal começar a falar sobre economia e começar a procurar mais informações sobre isso para entender essa dinâmica. A poupança, de acordo com a medida provisória que a presidente Dilma Rousseff aprovou em maio, ela passou por uma mudança que diz basicamente o seguinte, quando a taxa Selic estiver em 8,5%, como agora, a taxa Selic vigente no momento é de 8,5%, quando ela estiver em 8,5% ou menos, a cadeneta de poupança renderá 70% desse valor mais a variação da taxa referencial. Então, enquanto falamos, no momento a taxa Selic está em 8,5%, o que significa que a poupança já entrou nesse gatilho, quer dizer, ela vai render agora 70% mais variação da TR, o que daria alguma coisa perto de 5,9% para as pessoas terem uma ideia do que a poupança renderia hoje em termos anuais com essa nova Selic. Se ela continuar caindo, a regra é essa, 70% do valor da Selic mais a TR. Se ela subir acima de 8,5%, vale a regra antiga, que é 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mais a variação da TR. Ou seja, com essa queda, o rendimento anual hoje seria de 5,9% ao ano. Aproximadamente ao ano. Lembrando que, antes da gente pensar, ah, mas vai render menos, isso é ruim, etc e tal, os produtos de renda fixa conservadores estão todos atrelados à Selic. Então, se a poupança rende menos, os fundos de renda fixa rendem menos, os CDBs vão render menos, os títulos públicos renderão menos, enfim. Então, eu acho que é uma questão de poder abaixar mais os juros. É por isso que essa regra na poupança foi criada. Beleza. Agora, nós estávamos conversando, você passou para a gente, dois estudos, dois artigos interessantes. Um fala do endividamento que atinge quase um quarto das famílias brasileiras. Então, o estudo da MB Associados, com base na pesquisa do orçamento das famílias do IBGE, mostra que 14 milhões de famílias comprometeram mais de 30% da renda mensal das suas dívidas. Ou seja, está todo mundo endividado. Do outro lado, o governo joga, faz uma renúncia fiscal de 2 bilhões e 100 milhões de reais até agosto para incentivando os setores automotivos e bens de capital, além do consumo geral. Bom, então vamos por partes. O endividamento atinge quase um quarto das famílias brasileiras, ou seja, 25% da população brasileira está endividada. E, segundo, dizendo a pesquisa que se comprometeu mais de 30% da renda mensal com dívidas. Primeiro, qual é o limite de saúde, de saudável, para um endividamento? Você está endividado, mas quanto por cento da renda da família pode entrar no endividamento? Vamos lá. Essa pesquisa é interessante porque de onde apareceu esse número de 30% como um limite de renda interessante? É porque, na média, o brasileiro gasta 70% da sua renda mensal com as suas despesas essenciais, básicas do dia a dia. Então, alimentação, moradia, tudo aquilo que diz respeito ao seu bem-estar básico no seu dia a dia, compromete, em média, claro que isso é um valor referência, 70% da sua renda. Então, quando você vê um número de famílias que está endividada e gastando mais de 30%, que seria essa fatia restante, com dívidas que ele já contraiu, significa que ele não vai ter condições, provavelmente, de fechar o seu mês, porque aquele 70% que ele tem para viver, se ele gasta mais de 30% restantes com dívidas, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa daquele bem-estar do 70%, ou ele vai acabar levando essa dívida para o mês seguinte. Então, nós trabalhamos com esse número de 30% como um número administrável, um número gerenciável, um número capaz de a gente tomar conta no nosso dia a dia. Então, quem deve até 30% da sua renda com dívidas já contraídas, consegue gerenciar isso, olhando as boas práticas de educação financeira no dia a dia. Passou de 30%, você já começa a complicar aquelas outras coisas que você quer fazer e que são básicas da convivência. Ou seja, se você chegou a 30% de endividamento do que você ganha, você está no talo. Exatamente. Pare por aí, porque a partir daí a coisa começa a ficar complicada. Quer dizer, nós gostamos de um número um pouco menor do que 30%, de 20% mais ou menos, eu acho que é bem mais saudável, mas até 30% você consegue lidar. Mais do que isso, as pessoas com certeza vão se complicar. Pois é, quando nós recebemos o gerente geral da Caixa, da agência central da Caixa, da agência Itajubá, da Caixa Econômica, o Sérgio Marcos, ele nos falou que a Caixa, os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e isso puxaria outros bancos a baixar juros, principal, com o objetivo principal de que as pessoas refizessem a sua estrutura de endividamento, ou seja, que as pessoas pudessem negociar suas dívidas. A gente vai ver aqui no outro estudo, no outro artigo, que o governo faz uma renúncia fiscal, ou seja, despeja 2 bilhões, joga o dinheiro não, mas ele abre mão de 2 bilhões em impostos, seria isso? E 100 milhões? Até agosto, para subsidiar automóveis e bens de capital, e do consumo em geral. Que equação é essa? Exatamente essa dúvida que para na cabeça das pessoas. A gente está trabalhando com esses problemas, com esses dilemas, digamos assim, da população, e eu acho que esse alerta é essencial. O interesse do governo em geral é manter o crescimento do país. Então, até aí, nenhuma novidade e nenhuma crítica a ser feita. Quer dizer, você precisa garantir que o país continue crescendo e cresça a um número saudável e que isso se represente mudanças na nossa estrutura social e econômica da população. Acontece que algumas dessas mudanças já foram experimentadas no passado com sucesso, como é o caso do IPI, no caso do automóvel que você está citando, mas são modelos que dependem do poder de fogo, digamos assim, da população. Agora, se você tem uma população cada vez mais endividada, como é que o cara vai comprar, mesmo que custe mais barato, alguma coisa que daqui a pouco ele não vai conseguir pagar? Então, aí entra uma discussão interessante, que a gente pode depois prosseguir nela em novos programas, é que você precisa de um modelo de crescimento que seja mais sustentável. E esse modelo de crescimento passa, obrigatoriamente, por algumas reformas mais significativas do nosso sistema econômico. Quer dizer, a gente está falando de uma mudança, principalmente na questão trabalhista e na questão tributária. Quer dizer, você tem que desonerar o empresário, você tem que facilitar contratações de emissões, você tem que pensar num modelo de cobrança de tributos que seja mais factível e que seja mais interessante do ponto de vista econômico, para que você tenha um crescimento sustentável. Não adianta você ter uma carga tributária elevada, ficar pontualmente abrindo mão de alguns tributos para você fazer a população consumir, se depois essa população que consome nessa hora não consegue consumir mais nada porque ela está muito endividada. Quer dizer, não adianta comprar o carro hoje porque ele está mais barato e os juros estão mais baixos se você daqui a pouco não conseguir pagar o financiamento que você fez. Então, você não está ajudando o país a crescer de maneira inteligente, de maneira saudável. Então, é claro que essa é uma discussão que entra em muitos detalhes econômicos, coisas mais complexas, mas, no geral, eu acho que a medida é interessante porque, falando especificamente dos juros dos bancos, porque essa possibilidade de renegociação é verdadeira, quer dizer, você tem hoje linhas de crédito mais baratas, então nada melhor do que trocar uma dívida muito cara por uma dívida mais barata. Mas não adianta fazer isso, digamos assim, aliviando o seu orçamento, se além dessa dívida mais barata que você conseguiu renegociar, você fizer mais três, quatro, cinco outras e voltar a ficar endividado como você estava antes. Fica escravo da dívida eternamente. Então, eu acho que assim, o momento é muito interessante, os nossos juros deverão continuar caindo, eu acho que esse movimento agora é um movimento meio sem volta, eu acho que é uma marca da presidente Dilma, ela gostaria de ser lembrada, pelo que me parece, como a pessoa que enfrentou essa questão dos juros, principalmente dos juros da economia e dos juros ao consumidor, mas o consumidor precisa lembrar que ele ainda vai ter que pagar a conta, não adianta só comprar porque está mais barato, o carnê vai vir todo mês e ele vai ter que pagar essa parcela da mesma forma. Então, tomar cuidado para não se endividar, além daquilo que é possível pagar dentro do seu orçamento. Força de vontade para resistir às tentações. É, comprar porque você pode e não comprar só porque está barato. Eu acho que esse aqui é o grande ponto que a gente precisa lembrar aqui. Sabe as palavras, caro Conrado. Então, nós vemos daqui a 15 dias. Isso, provavelmente ainda numa sexta-feira, porque eu estou com esses compromissos no começo da semana, então o pessoal que está ouvindo já se programa para isso, mas com certeza daqui a 15 dias a gente vai estar falando mais sobre finanças pessoais e educação financeira. E com novidades, hein? Novidades. E com novidades. B